Poliana Botteiro já está aqui em nossos estúdios para essa entrevista conosco agora aqui na Manhã da Mulher e o repórter Jota de Souza também chega aqui para participar. É isso aí Paulo, bom dia mais uma vez. Poliana, bom dia. Poliana mora aqui do lado, né? Achei que até chega atrasado, né? Pois é. Fui correndo. Está aqui do lado e é um prazer sempre muito grande, né? Trazer a Poliana aqui a nossa emissora, ela que é da terra e já é um nome aí conhecido no mundo inteiro, através do UFC. Poliana, tudo bem? Bom dia, bom fim de semana, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos. Eu primeiramente agradeço por estar mais uma vez aqui, vocês sempre cedendo esse espaço aqui para falar um pouquinho do meu trabalho, sobre minha carreira. Fico muito feliz em poder vir falar e representando nossa cidade aí, não só aqui, mas no Rio de Janeiro, no mundo, né? É verdade. Poliana, você começou numa categoria, né? E acabou passando para o peso mosca, até 57 quilos, né? Em 2019, prometia ser realmente um ano iluminado de muitas lutas, muitas vitórias. Você teve alegria, mas também um pouco de frustração, né? No momento importante que você estava começando nessa nova categoria, né? Com até um cancelamento de uma luta sua, né? É, quando eu assinei com o UFC, não existia a categoria 57, da onde eu venho campeão do XFC, enfim. Então eu tive que escolher da 61 ou da 52. Eu escolhi realmente a de baixo, eu consegui bater três vezes o peso, mas era muito sacrificante. Na última vez eu sofri muito, quebrei o nariz, tive várias lesões por acabar baixando muito o peso. E quando eles lançaram a categoria, foi onde eu falei assim, não, vou passar para 57, que é a minha categoria mais fácil em questão de perder peso, porque estava começando a afetar muito a minha saúde, então não estava sendo interessante. Em 2019 a gente fez aquele planejamento assim, vou fazer três lutas. Vou fazer três lutas, porque 52 não dava três, só dava duas, então vou fazer três na 57. Infelizmente, eu fiz uma, ganhei, trouxe a vitória. Na segunda eu estava, tipo, eu acho que eu nunca estive tão bem preparada igual eu estava nessa luta aqui. Uma outra ucraniana, né? A Marina Morosa. A Marina Morosa, eu ia lutar até em Anahai, que é na Califórnia, né? Aí infelizmente ela deu o que machucou, o cotovelo e tal. Tentaram colocar algumas lutadoras, iam contratar lutadoras para lutar contra mim, mas não conseguiram nenhuma disponível. Infelizmente a luta acabou caindo e eu fiquei sem adversária. Eu acabei indo lá, conheci a cidade, fiz um trabalho para o UFC lá dentro, mas infelizmente não teve luta. Você teve um prejuízo tanto técnico como financeiro, né? Nossa senhora, né? A gente fala que técnico às vezes não, né? Porque o que a gente aprende, a gente nunca esquece, né? Uma coisa que ninguém tira da gente, o que a gente aprende. Mas financeiro realmente não tem como voltar atrás, né? É um gasto muito grande, que a gente paga professor, a gente paga... A gente tem que pagar cada professor particular, né? Então é um gasto muito alto. Eu gosto aí, já que você tocou nesse assunto, né? Eu gostaria que você falasse do seu trabalho, do seu treinamento, como é o seu dia a dia, né? Então, eu faço mais ou menos três treinos por dia. Então, aí a gente tem que dividir. Como são cinco artes, a gente tem que fazer da melhor maneira. Na verdade, a gente tem que ver contra quem vai lutar. Dependendo se a menina é do chão, se é do em pé, o que ela é melhor, o que eu tenho que ficar mais firme para não acontecer o pior, enfim. Para onde a pessoa tem o costume de levar a luta. A gente monta a planilha, mas é mais ou menos, são três treinos por dia. Se é no domingo, a gente dá uma descansada. Quarta-feira eu treino só até uma hora, também descanso o resto da quarta. Para dar uma descansada no corpo. E a rotina é assim, é casa, treino, treino, casa, casa, treino. O máximo que eu vou é um cinema, alguma coisa assim, só para dar uma relaxada, mas sou bem caseiro, assim. Eu tenho visto você nas suas redes sociais, a nível de patrocínio. Você está tendo apoio? Porque hoje você é uma conhecida nacionalmente, né? É um orgulho para a nossa cidade. Como é que está essa questão aí? Você está sendo bem apoiada? Então, esse é um... É um caso bem complicado, né? Mas a gente tem um patrocínio do Cicobi, que é do Sudeste, aqui de Mulher-E, que eu represento eles. E eu tenho a Água Boa, que é de São Paulo. Eu tenho a Atitude também, que é de São Paulo. São três patrocínios que hoje, vamos falar, que me sustentam dentro do Rio de Janeiro, porque todo mundo sabe que é uma cidade cara, né? Então, o atleta, em si, tem o tempo inteiro lutando para conseguir essa parte financeira, né? Que é uma coisa mais difícil. Certo. Paulo. Uma perguntinha para a Pauliana. Eu gostaria de saber, de todo esse período que você já tem de experiência, o ingresso no UFC, como é que foi essa passagem de uma categoria para outra, Pauliana? Porque você hoje já está em um alto nível profissional. Como é que você se sentiu? É um peso muito maior também? Então, eu estava até conversando com um amigo aqui na frente, naquela hora ali. Ele estava até perguntando... Tipo assim, como é... Foi a mesma pergunta, praticamente. Como é, né, você mudar, assim... Um evento de deslumbra, um evento muito grande. A gente fala que quando a gente entra lá, a gente entra fingindo que não está vendo nada. Porque se você olhar, é um evento... É surreal. Tipo, você vê câmera com a sua foto para tudo quanto é lado. É muita gente gritando, gritando o seu nome. É muita gente querendo tirar foto. É um mundo muito gigante lá dentro. Então, a gente tem que entrar muito focado ali e tentar não deslumbrar com muitas coisas. O UFC é um evento que... Eu já fui em vários eventos também assistir e tudo, mas eu acho que é o maior evento que eu já fui de luta no mundo. Tá certo. E como é que está aí o seu planejamento para 2020? Já tem alguma coisa, sim? Porque no domínio do seu nome, praticamente já podemos ver que acabou, né? E como é que está aí? O que podemos dizer da Poliana Botelho para 2020? É o ganho de uma lesão agora que está me deixando de molho em um bom tempo aí. Acredito que no meio do ano que vem eu consiga voltar já. Mas eu planejo fazer duas lutas no ano que vem. Vou fazer duas boas lutas. Para 2021 já aí está continuando fazendo três lutas. Porque, na verdade, agora na categoria dá para fazer três, né? Então... Mas eu conseguindo fazer duas aí por causa da lesão, porque vai pegar um pouquinho no meio do ano. Eu acho que ano que vem, e se Deus quiser, fazendo boas lutas, espero. Eu planejo estar de cara para esse cinturão aí. Você falou muito da grandiosidade, né? Que é o UFC, né? Aquilo, realmente, muitas câmaras. Mas você também teve uma outra situação aí também que deve ter te impressionado muito. Que foi aquela participação na novela da Rede Globo, né? Com os grandes... Não, Paola. Você lutou com a Paola de Oliveira. Isso aí foi uma coisa que parou o Brasil. Porque eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Que também, eu acho que na sua vida foi uma coisa fenomenal, né? É, é uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Você falar assim, ah, você participou da novela e da televisão mais vista do Brasil, até, vamos dizer, até lá fora todo mundo vê também. E o capítulo final, quem onde quiser, Brasil para para ver. É o último capítulo. Eu falo que a novela ainda me ajudou até lutar, porque eu não tinha estreado ainda no UFC, porque eu tinha quebrado a minha mão. E quando eu fiz a novela, eu gravei antes e foi no octógono real do UFC mesmo, quando a gente gravou. Então, eu fiz a gravagem, aquela subida do octógono, o Bruce Borre falando, foi tudo igual. Eu falei assim, então tirou minha adrenalina inteira de primeira. Então, acho que a novela foi a mais interessante para a minha carreira, né? De como entrar no octógono ali, né? De tirar aquela adrenalina, assim. Mas, é uma... A Paola é uma gracinha de pessoa. A gente treinava na casa dela mesmo. A gente ia na casa dela treinar. Uma pessoa muito especial, muito querida. E... Porque muita gente pergunta, ah, mas ela é metida e tal. Não, ela é super gente boa, super tranquila. Gostei muito de fazer o papel com ela. E fazer uma luta na Globo, dentro da Rede Globo. E utilizando o meu nome mesmo, né? Que me chamou como uma lutadora mesmo. Então, achei que foi uma experiência, assim. Eu acho que não posso dizer o tamanho que foi. E como é que é ali? Como é que é organizada essa filmagem? Essa luta de você com a Paola? Como é que foi isso? A gente queria, né? É novela, né? É. Tudo é encenação, né? Como é que foi isso? A gente tinha que ter um... Agora vai ser dois socos, assim. E depois vai colar, depois vai fazer isso, aquilo. Era tudo como se fosse uma dança, né? Tudo ensaia, literalmente ensaiado. Mas aí, quando você tá fazendo mesmo, que é tá, a filmagem... Às vezes não sai como eu esperava, né? Tem uma hora que eu fui jogar um soco, ela levou a cabeça no soco. Só que a gente colava depois, aí quando acertou a mão na cara dela, ela... Aí eu, desculpa, ela não... Continua, continua. Falei, tá bem? Ela, tô um pouco tonta. Mas tô bem. Às vezes não sai como a gente espera, né? Mas... Ó, internautas aí que estão mandando abraço pra você. O Félix Calais. Bom dia. Eu pergunto sempre aos seus pais na Matriz, quando lutaremos? Abraço também da Fran Rezende, da Valéria Vardiero, da Letícia Souza, do Murilo Grossi Moreira, da Ângela Siqueira. Doutores, eles parabenizam o seu trabalho. Obrigada, gente. Continua aí na torcida aí, que depois que eu recuperar dessa lesão aí, você pode ter certeza que eu vou voltar bem mais forte. Eu acho que eu já falei várias vezes isso, mas desse último treinamento meu, esse último camp, eu tive uma soma de um professor meu de wrestling que somou muito no meu jogo e eu literalmente fiz um camp totalmente diferente, onde eu tava com um gás muito melhor, uma disposição e um treinamento, tipo, bem mais completo ali. Pô, Liana, como é que foi aí para a sua família? Porque você tá num esporte de corpo a corpo, né? De soco e... Como é que a sua família vê isso tudo? Eles te acompanham, sofrem muito. Como é que é isso? Então, eu e minha irmã mais velha, a gente sempre praticou esporte. Nunca foi na área de luta, né? Sempre foi handball, vôlei... Certo. Esporte que não era... Se bem que handball é bem contato físico também, né? Handball a gente dá umas porradas também. Não diretamente, mas indiretamente. Mas eu acho que a aceitação deles foi bacana, eles sempre tentaram me ajudar da melhor maneira. O início foi uma dificuldade muito maior também de estar morando no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu iniciei, eu morei quatro anos na comunidade do Morro Azul. E tudo que eles poderiam me ajudar também, todo mundo sabe, não tem umas condições também muito boas, mas o que poderia, estava sempre ali, apoiando. Estão sempre juntos. Eu acho que eu não tenho como agradecer meus pais pela importância que eles trazem para mim e como eles, tipo assim, representam para mim naquilo que eles acreditam mesmo, sabe? Não é só eu acreditar, eles não podem falar assim, ah não, para com isso. Não, eles estão ali, vai filha, e continua, dê continuidade. Vai ter festa amanhã, põe ela? Vai ter festa, mas eu vou embora hoje, né? É amanhã é aniversário dela, né? Os nossos parabéns já antecipaço. Quase. 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 Quase do meu. Pois é. Essa experiência sua na Rede Globo, né? Lógico, fazendo uma cena com a Paola Oliveira, já chegou a sua cabeça um dia e você vira fazer televisão? Já passou esse filme, assim, em algum momento, quando você fez essas cenas, alguém falou, poxa, você poderia ser uma... É porque a luta, há um momento você vai ter que, né? Não sei como é que funciona isso, mas te impressionou esse trabalho, atrás das câmeras? É um pouco diferente, porque ali eu fiz praticamente o que eu faço na minha vida do dia a dia, né? Foi praticamente uma luta, não foi uma encenação de falar coisas que faz uma novela, alguma coisa. Mas eu não descarto esse... Não sei de uma vontade, mas eu não descarto se alguém me chamar pra fazer, eu acredito que eu tô aberta, né? A isso. Muita gente fica falando no meu Instagram, a gente fala, ah, você tem que ser modelo, fazer duas carreiras. Tem que ser uma coisa de cada vez, né? Tem que ser uma coisa de cada vez, porque a luta consome muita gente, a gente tem que se dedicar muito, tem que se entregar muito ali. E você colocar uma outra coisa em conjunto, eu sou uma pessoa que eu tenho que fazer uma coisa, eu faço bem feita. Se atrapalhar, acaba, pode ser que uma coisa atrapalha a outra, você faz duas coisas mais ou menos, né? E a luta, o tempo inteiro a gente tá com o corpo machucado, ou com a cara marcada. Tá certo. Ou um corpo muito cansado, né? Porque exige muito do nosso corpo. Quando você fez essa participação na novela, eu tive muitas perguntas. Poxa, a Poliana, será que ela ganhou algum cachê? Alguém pagou ela alguma coisa? Não precisa falar, Valores, mas teve um cachê da Globo pra você? Teve, teve. A gente tinha... Porque a gente fazia treinamento de... Sei lá, eu acho que fiz uma semana, duas semanas de treinamento, aí eles pagavam esses dias. E pagou o dia... Foram duas filmagens mesmo. Um dia que foi no octógono do UFC e um dia que foi na Rede Globo mesmo. Entendi. Que eles pagavam, mas eles também tinham carro pra levar e de volta pra tudo. Tá certo. Mas nem tem como eu te falar, Valor, porque eu nem lembro. Não, não. Mas não foi nada? Não foi nada demais, não. Lembro que eu não lembro mesmo, mas... Nada que... Pensar assim, deixa o UFC pra se... Nada. Nada. A Rose, na água de coco, tá mandando um abraço e diz que torce sempre por você. Fala, Rose. Obrigadão aí. E continua torcendo. Ô, Poliana, gostaria de agradecer essa sua presença aqui nos estúdios da Rádio Morel. Gostaria que você desse uma mensagem, né, pra todos os mulheres que estão sempre torcendo pra você, né, uma mensagem de Natal e de Ano Novo, né, para os milhares de ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Tanto pela 99.5, como também pela nossa live neste momento. Fala, galera. Eu venho cá falar pra vocês um Feliz Natal, um próximo ano novo. Que esse novo ano seja com muita alegria, muita paz. Acho que saúde também, que eu acho que sem saúde a gente não consegue nada, né. Verdade. Que a gente tem que sempre prosseguir com saúde. E eu falo uma coisa que foi pra mim, né. Às vezes, todo mundo, quando eu fui sair de mulher, muita gente falava assim, não, isso é igual jogador de futebol, é um e um milhão, não consegue. Desiste disso, vai fazer outra coisa e tal. Então, eu acho que, tipo assim, o que eu tenho que passar pra vocês, assim, acredite num... Vou falar num sonho, vou falar num objetivo e trace ele da maneira que você achar certo e você tem que acreditar. Acredite e vai. Tipo, vai acreditando em você. Os terceiros que vão falar, eles não acreditam, eles não conseguem, então não escute. Então, vai você, acredita que você pode, que você é capaz e vai até o seu limite, até você aguentar, dificuldade a gente tem, é... Eu quebrei duas vezes minha mão, lesionei meu ombro, lesionei meu joelho, dificuldade a gente tem o tempo inteiro. Então, eu acho que é só pra provar mesmo se você é capaz, se você quer mesmo, mas tem que conseguir ir em frente e acredite em você sempre. Isso é uma mensagem que eu deixo aí, que eu acho que eu passei por muito, ainda continuo passando, pra dizer que, tipo, a gente não conquista, aí não continua. Acho que eu tenho muita coisa pra me conquistar ainda. Mas, uma coisa que eu fiz foi acreditar e escutar meu coração do que de fato eu queria. Então, só passo, só deixo essa mensagem pra vocês. Espero que em 2020 eu esteja melhor da minha lesão e vai voltar e ter essas duas lutas e trazer vitória pra vocês ano que vem. Paulo, obrigado, Poliana. Ok, obrigado, Poliana Botelho. Obrigado aos ouvintes, internautas aí que estão participando, interagindo conosco. Ela, que faz aniversário amanhã, participou conosco aqui na nossa entrevista. Mais uma entrevista, entrevista especial.